Música Sem dúvida nenhuma, acho que foi aquele jogo diante da equipe do lado Cruzeiro, onde estava envolvendo a liderança e onde a equipe do Nense fez um bom jogo e graças a Deus eu mais uma vez pude estar marcando um gol importante no Maracanã, onde a equipe não deu a liderança, sem dúvida nenhuma, acho que isso vai ficar marcado aí para sempre. Olha o Conca, com o Brasileiro Escanteio, gol! É do Fluminense! Leandro Elzabio, 4º, 4º! Subiu bonito dentro da área, com o Brasileiro Escanteio do Conca pela Esquima, ele mete a cabeça na bola, joga no cantinho direito do goleiro Fábio. O Fluminense abre o placar aqui no Maracanã, aos 8 minutos do segundo tempo. Um para o Fluminense, Leandro Elzabio, 4º, 4º, 0 para o Cruzeiro. Olha a festa que faz o torcedor do Fluminense, pode estar pintando o novo líder do campeonato. Sem dúvida nenhuma, não só jogador do Fluminense, mas como todos jogadores do campeonato brasileiro, acho que o Maracanã é um estádio onde todo mundo tem o orgulho, tem a imensidão de estar jogando. E a gente, sim, estamos um pouquinho ansiosos, esperando esse dia para que a gente possa estar estreando lá no Maracanã e possamos estar buscando a vitória. Agora acabou saindo, tirou a defesa, escanteio, essa torcida não para de gritar. Está bonito, está colorido o Maracanã. Vai terminar o jogo no Maracanã. Chegamos a 49 minutos. Está pintando o novo líder, está pintando o novo líder. O Fluminense é o novo líder do campeonato brasileiro. Vitória de 1 a 0 no jogo difícil, para cima do Cruzeiro. Galera, torcida Fluminense, estamos voltando para casa. Vitória de 1 a 0 no jogo difícil, para cima do Cruzeiro,